o salve rapaziada beleza que é o maicon videozinho rápido só para mostrar a minha opinião sobre o novo controle da tectoy o controle aí do do novo mega drive né o que a tectoy falou que seria um controle de colecionador né uma versão para colecionar de 6 botões e entregar isso aí primeiro ponto que eu quero mostrar a vocês primeiro ponto que eu quero falar sobre para vocês é que o controle não vem na caixa galera seguinte tudo que a gente compra certo a gente que é o game na que é o colecionador cara uma das coisas principais que fazem a beleza das coisas são as caixas você compra um videogame vem a caixa se compra um controle no vento a caixa é uma para colecionado para colecionador por exemplo um controle ps4 cara a caixa praticamente descartável mas você compra um videogame o controle de um videogame que tem mais de 20 anos certo a caixa é importante para o colecionador entendeu tem gente que vai comprar esse controle para não tirar a caixa tem gente vai comprar esse controle para não usar o controle e quer comprar para guardar o item de coleção ele vale mais quando está embalado na caixa lacrado esse é o valor um dos valores de item de coleção de coleção entendeu quando está embalado certo até que tome vendeu um controle sem a caixa do controle já é ridículo é uma coisa ridícula já agora até que tome vender um controle branco né que não tem nada a ver que não tem nada a ver com com a cor do videogame que ela lançou isso me mostra que isso é a ponta de estoque ela tinha um estoque guardado lá e quis botar na bunda e do do dos soldistas né das galera que tem a vontade de colecionar de novo ou quero comprar um controle original para a caixa e vender a porra de um controle branco que existe na cabeça que tome o que tem na cabeça não só uma porra de um controle branco esse controle para mim deve ser ponta de estoque não acredito que e eu fazer do zero um controle certo e e colocar na cor branca eu acho que eu acredito que isso aí se eles usaram a mesma forma do master system certo se mais existe do que de lançar e detectou aí com 100 jogos na memória 200 joga na memória essa porcaria aí e lançar esse controle ao preço sugerido de 120 reais o que eu já achei muito salgado certo primeiro o controle do detectói tem mais ou menos aí um metro e 80 de de fio não é um tamanho bom mas também não do mãe ruim o tamanho razoável correto poderia ter um pouco maior controle pra mim já que hoje a gente usa fios pelo menos tem que ter dois metros pelo menos entre dois metros e 50 para ser um controle que eu tenho encontro de mega drive que tem esse tamanho aqui certo então o que acontece o controle não leva logo da cega né claro que se levasse logo da cega teria que pagar é pagar algumas coisas aí em relação a marca né mas eu até entendo mas também não tem um logo da tectói mãe não tem o logo da tectói até que tu vai ter que pagar pela mesmo eu sinceramente acho que teria que ter um logo atrás atrás é tudo branco também na imita os controles depois eu vou fazer um vídeo mostrando os controles originais aqui eu saquei vídeos em rápido então teria que ter um lugar para tectói não tem verá tá com uma péssima qualidade eu vi relatos no youtube que o controle falha entendeu o fio o fio é de baixa qualidade o controle não é prêmio não é um controle para colecionador pô cega passar um controles indício na cor branca sem a caixa tá o preço de sugerido cento e vinte reais por favor né cega a gente não é otário não né beleza galera vou encerrando o vídeo por aqui só deixar minha opinião em relação ao controle da cega que para mim deixa eu deixo muito a desejar qualquer controle piratinha você compra na feira cá vem com a caixa pelo menos entendeu beleza forte abraço até o próximo vídeo depois eu vou estar trazendo análise dos controles cinza preto e azul beleza se inscreva no canal ativo notificações tudo junto ao próximo valeu deixa que ele lá e para dar uma coisa fui